E aí pessoal, beleza? De que trago mais um vídeo para o canal como resolver o erro de ocorrer um erro com a sua solicitação no Instagram. Esse é um erro bem simples de ser resolvido na realidade e por isso hoje eu vou trazendo aqui para vocês duas soluções as quais provavelmente você vai conseguir resolver quase que com certeza o seu problema do Instagram. A primeira forma que você pode resolver o problema é basicamente a seguinte, pode ser que o seu problema esteja na versão do Instagram que você está utilizando. O que eu recomendo que você faça? Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link desse site que você pode acessar onde basicamente você vai encontrar todas as versões do Instagram que já foram lançadas aí para celular. E o que você vai fazer? Você vai procurar a versão do Instagram aqui que não está escrito nem Alpha e nem Beta, ou seja, a versão padrão que basicamente é essa versão aqui, no meu caso, você vai vir aqui nessa versão e aí você desce até aqui embaixo e aí você vai vir aqui nessa variante, aqui onde eu estou mostrando para vocês, você vai clicar aqui e aí você simplesmente instala, você clica aqui nesse botão e aí você instala essa versão. E aí provavelmente você já vai conseguir resolver esse problema, caso isso não resolva o problema pode ser também que o problema esteja na sua rede. E aí o que eu recomendo que você faça que geralmente resolve o problema também é você instalar um aplicativo que vai mascarar o IP da sua rede, ou seja, um VPN. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link de um VPN que eu recomendo que vocês utilizem e aí basicamente você vai fazer o seguinte, você vai simplesmente abrir o aplicativo vai clicar aqui nesse botão, vai clicar em OK e aí você clica